E aí, seus lindões e lindonas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com Grimfandango, né? Logo após Manny ter conseguido um pequeno favor de Nick, né? Tiremos na verdade que ele forçou este favor, né? Agora que nós temos de favor, nós vamos voltar lá na Marbeira pra ver se a gente consegue a ferramenta e finalmente poder partir e derrubar a cava. Também gostaria de agradecer tanto a galera do YouTube quanto a galera da CostV que tem dado um feedback muito bacana e peço desculpas à galera da CostV que provavelmente vai assistir este vídeo depois, mas muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Dessa vez eu não estou com problema de memória, eu lembro muito bem o que que a gente tem que fazer e com certeza vai ficar muito interessante, né? Pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim. Vamos parar para a esquerda da muchacho. É, para a esquerda. Qual o caminho mais rápido, gente? Putz, eu disse que eu não estava com problema de memória, né? Acabei de... Não, vamos de elevador que é mais rápido, né? Do elevador, do elevador. É bem melhor, né? É, tem opção de subir aqui. Isso, desça. Tem um bombonzinho aqui. Corro meu cabelo de novo, por causa dessa ferramenta. Como eu já falo enrolado, o carro do bombão que tá na boca, tá? Desculpa. Ainda também estão para cá. Nós não vamos trabalhar. E o boge vai se danar. E o boge vai se danar. Nós não vamos trabalhar. Nós não vamos trabalhar. E o boge vai se danar. E o boge vai se danar. Somos abelhas do mar. Somos abelhas do mar. Até o fim, até o fim, não somos escravos, somos bravos, hoje somos abelhas assassinas, é isso aí, não somos escravos, somos bravos, hoje somos abelhas assassinas, é isso aí, nós não vamos... Estranho não, era porque ele tá falando aqui, não ia entender. Agora, vamos lá com o Glotts. Glotts está para cá. E o cartão? Posso ver? Hum, um dos trabalhos mal feitos de Charles, ainda bem que seu novo capitão é hipermétrope, acho que você está pronto para partir, Manny. Só falta uma coisa, onde está aquele seu pianista? Ele está dando na festinha de despedida, vou buscá-lo. Diga-lhe para se apressar, o Limbo não pode partir sem ele, não fiquem sentado juntando cracas. Sentado juntando cracas, muito engraçado. Vamos, Glotts. Não, precisamos ir, Glotts. Chega de beber, né? Beber em excesso faz mal. Ainda está aquele ainda. Ainda está aquele ainda. Estou se achando, hein? Pegue o rato. Você vem logo para casa? Eita, ele está brabo, hein? Estou visualizando. Você vem logo para casa? O que você disse, gatinho? Não fale, gatinho. Hum. Miau! Gatinho. Dê tudo agora, gatinho. Paga, gatinho. Então, nós vamos ter que irritar o Bogen, né? Para poder... Para podermos nos esforçar, né? A saída daqui de rouba-cava. Ai, calavera café. Última vez que estamos nos vendo. É... Espera. Nossa, que dificuldade, hein, Manny? E... Sou muito bem, né? Aqui é o Bogen. Para quem não sabe quem é. Sabe, algumas pessoas dizem que é bom sair da mesa enquanto você está com sorte. Ah, é verdade. Mas hoje estou com muita sorte. Ui. Sabe, algumas pessoas dizem que é bom sair da mesa enquanto você está com sorte. Enquanto você está com sorte. O mundo avou ganhão. Ah, é verdade. Mas hoje estou com muita sorte. Vamos acabar com a sorte daí. Vamos irritar ele. Ha, 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 ha. Manny, Manny, Manny. Vocês vão ver como o Manny é poderosíssimo. Vem aqui. Oxi. Sabe? Se é que tivesse embugado. A mesa aqui, ó. Aperta. Lunadas. Apostas encerradas. Ah, ok. Nossa. 14. 14 ganha. 14. Número 14 é o ganho. Acho que você quis dizer 2, não foi? Não, não, Manny. 14 ganha. Não. Acho que você cometeu um engano. Lamento, senhor. O número que ganhou é o 14. Mais sorte da próxima vez. Chega. Esse calaveira está passando dos limites. Não gosto de batidas em casas noturnas, ter de fechá-las. Mas alguém precisa dar uma lição de lei e ordem a Manuel. Por aqui, aqui atrás, abra os camburões e comece a enchê-los. E encontrem calaveira. Quero interrogá-lo pessoalmente. Uma batida? E por quanto tempo vão fechar? Ah, sim. Então é melhor cortar o crédito do grandão. Põe o bêbado para fora e traga a calaveira aqui para conversarmos sobre a dívida. Ei, o que é isso? Você precisa me deixar entrar. Eu sou VIP. Consequências. Isso quer dizer um velho inebriado pianista? Ah, Manny. Eu cansei de ser pianista. Eu sou mecânico. Eu sei. Por isso eu arrumei um novo emprego. Vamos pegar suas ferramentas. Com certeza. Vamos lá pegar essas ferramentas. Posso fazer o que quiser com o motor? Posso envenenar? Claro, mas você já vai estar bem ocupado fazendo flutuar. Obrigado pelo emprego e por não racer muitas perguntas. Bem, depois do que aconteceu com o Nareche, entendo por que você quer sair daqui. Espero não ter que sair outra vez para pescá-lo. Fico embaixo da próxima vez, eu prometo. Tchau, Ruba Kavan. E lá vamos nós. Porra do sol, bonito. E olha que é a terra dos mortos. Que estranho. Um ano depois. Um ano depois. Porto Zapato, Marujo. Finalmente chegamos. É um belo porto, não? Sim, senhor. Alguns fiscais da alfândega lá embaixo, senhor. Querem revistar o navio. Muito bem. Não temos nada a esconder, não é? Não estamos ocultando nenhum cadáver. Sim, senhor. Amarrem bem, rapazes. Como uma rocha dessa vez. Manuel. Salvador. Espero que esta mensagem urgente chegue a tempo. Nosso homem em zapato disse que a senhorita Colomar jamais chegou ao porto. Dizem que ela se atirou ao mar na pérola. Não sei se você acredita nisso, mas seja como for, não parem em Porto Zapato. É uma armadilha. Assassinos tentarão ir a bordo disfarçados de fiscais da alfândega. Cuidado. E viva a revolução. Tarde demais. É incrível, né? Como o Manny tem uma capacidade de conseguir transformar as coisas, né? Uma simples cafeteria transformou num cassino, né? Um simples barco que antes se chamava de limbo, se tornou neste super barco poderoso, lindo, maravilhoso. Ai, vamos ver. O que a gente pode fazer para evitar esta batida da alfândega aí, né? Falça alfândega. Hum, virou... Green Resident Evil Revelations, né? Lembra muito, né? Lamento ter o metido em crenca, Marujo. É, também lamento. Oh, não! Infelizmente. Não pode ser verdade. Ei, ele está ali atrás. Acabe com ele. Opa! Fiscais da alfândega, abram a porta. Sim, queremos revistar sua bagagem. Não se preocupe, capitão. Estamos a salvo aqui. Certo, vamos só colocar os explosivos e cair fora daqui. Uma vez, Marujo sempre, Marujo. Olha a Marujo Taia que nós vamos fazer aqui. Não, quero falar com... Eu quero falar com... Vocês estão vendo isso, né? Quero falar com... Ah, fala com esse negócio. Não deixo nem eu falar com ele, hein? Que louco. Aí, vamos usar aqui. Deixa eu ir para cá, né? Vamos ver se eu fiz certo. Acho que eu fiz. Não, garante vem aqui. Desce, sobe de novo. Não, não, não fiz certo. Deixa eu ver para lá. Ah, agora. Agora eu fiz certo. Olha lá. Onde está a... A âncora. Aí. Prendeu. Sobe. Vamos usar a nossa... Eu esqueço o nome desse negócio. Acho que é guillotina, né? Qual o nome desse negócio aí, gente? Eu esqueci o nome. Mas ela é muito útil. Seifador. Seifador. Vamos usar a nossa seifador. Sabe que o Manny, ele está muito calado nessa parte. Não era para ele falar alguma coisa. Estou estranhando. Por que o Manny está tão calado? Reclamei, né? Ele falou. Agora é a gente puxando o lado inverso. O que foi isso? A linha pontilhada, rapaz. Vamos capar o gato daqui. Para frente. Bingo. Lola. Lola. Isso que eu ia mandar já alguém, né? Só não sei quem. Estranha essa voz, né? Não parece com a voz do Manny. Ai, Titanic. Eita, cá estamos nós dentro de água. Você já está morto. Você já está morto. Engasguei. Mira. Reaja, Marujo. É fácil falar. Você não tem pulmões. Ei, você já sobreviveu sem coração? Então pode sobreviver um pouco sem ar. Só até eu descobrir o que vamos fazer. Verdade. Sim. O que é que tem nesta luzinha? Cuidado, bravo capitão. Aqui nos abismos profundos do mar das lamúrias vivem os mais terríveis monstros. Os medonhos demônios do abismo vão engolir inteirinho assim que você sair deste facho de luz. Ouça o que eu digo ou dê um passo à frente e descubra por si. Está certo, está certo. Eu acredito. Mas pare com essa voz arrepiante de espírito da terra. Está bem? Pois é, que drama. Lá bem-lhe. Opa. Amigo. Hum. Tivemos um pequeno acidente. Poderia nos ajudar? Depende do tipo de ajuda que você está procurando. Podemos ir junto com você? Bem, estamos falando de uma longa caminhada. Não temos outra escolha. Não, está bem. Levantem os joelhos, fiquem perto da luz e tentem cantar no tom. Oh, luz minha em alto mar, vou deixar você brilhar. Oh, luz minha em alto mar, vou deixar você brilhar. Oh, luz minha em alto mar, vou deixar você brilhar. Oh, luz minha em alto mar, vou deixar você brilhar. Oh, luz minha em alto mar, vocês vão deixar você brilhar. E esconder sob as algas do mar, não. Vão deixar você brilhar e esconder sob as algas do mar, não. Vão deixar você brilhar. E esconder sob as algas do mar, não. Sumiram, viu? Vão deixar você brilhar, você brilhar, refrain. Aham, sumiram. Interessante que mais fizeram isso, deixar a câmera estática. Caraca doido. E foram diminuindo, sei lá, ou afastantes para parecer que estavam realmente se distanciando. Vamos lá. Achei que aquilo parecia o nosso navio. São truques do mar na nossa mente, rapaz. Tudo fica parecido depois de algum tempo, como se você andasse em círculos. Bem, não é o tipo de avanço que eu esperava. Bem, a marcha molhada da alma não é para qualquer um. É... É muito doido, né? Você poderia emprestar a luz só um pouquinho? Lamento, sou muito ligado a ela. Hehehehe. Hummm... Você pode nos levar até a pérola? Ah, você não acredita nessas velhas histórias, não é? Você acha que no fundo deste mar há uma pérola gigante que brilha tanto que pode ser vista pelos navios que passam? E que alguns marujos, enlouquecidos pelo seu brilho, pulam no mar para pegá-la e não voltam jamais? Sim, e acho que ela está logo ali. Brrr! Tenho andado pelo oceano há anos e jamais a vi. É sério? A pérola está bem ali. Pobre tolo! Aquilo é a lua! Não vá me dizer que venho até aqui para mergulhar atrás da lua! Hummm... Saizada! Você pode mandar ajuda? Oh, claro! Prometo pedir ajuda no primeiro orelhão que eu encontrar. Uh, ironia, hein? Está tudo bem com a sua sobrancelha? Isso são cracas, gênio! Amando depressa o suficiente para me livrar delas! Então elas te amontoam! Mas eu não ligo! São a única companhia que eu tenho! Hehehehe! Não são garotas? Garotas! Hehehehe! Cara doido! Onde você encontrou o coral? Na quina do mundo, rapaz! É o único lugar em que ele existe! Ehm... Tá. Há quanto tempo você está por aqui? Bem, vamos dizer assim. Eu nem sempre fui desta cor. Hum... Como você mantém a luz acesa por tantos anos? Bem, encontrei esse coral do tipo que brilha no escuro. Uma coisa incrível! Brilha como vagalume e parece não acabar nunca! Eu já tive um desses. Virou um belo gancho. Acho que não era igual ao meu, porque você nunca esteve no lugar onde o peguei. Pois é. E... O que você está fazendo aqui? Tentando sair da terra dos mortos, como todo mundo! Pois é. Por que você está andando em vez de pegar um navio? Cansei de esperar por um barco e roubo a cava. Achei que seria mais rápido assim. Por que eu não pensei nisso? Pois é, né? Como você sabe para onde está indo? Está vendo a lua ali? Sempre fico com ela à minha direita. Assim sei que estou andando em linha reta. Mas... Outro que mais velho do mundo! E por isso que nós... Demos círculos, né? Estou tentando atravessar um oceano enorme, rapaz. O que você queria? Eu já fiz isso. Em um barco. Um barco? Nem me fale de barcos! O que há de errado com barcos? O que há de errado com barcos? Nós tínhamos um tão bom! Por que todo mundo fica sempre falando de barcos? Você tem um belo par de pernas. Por que não usá-las? Verdade! Posso adivinhar? Você morreu num naufrágio? Um naufrágio teria sido melhor do que o que aconteceu conosco. O equipamento deu a rota errada. Ficamos perdidos por semanas, sem comida, sem sombra. Já começamos a jogar os mortos no mar. Mas os tubarões começaram a seguir o barco. E o que aconteceu no final? O que aconteceu foi que aprendi três lições valiosas. Fique longe de barcos. Quando quiser navegar, confie apenas na lua e nas estrelas. E quando só restarem dois, não durma nunca. Bem, não quero atrapalhar sua caminhada. Está bem, nos vemos por aí. Cuidado com os monstros do mar. Quem? Esses sujeitos? Hã? Não é que tem mesmo? Ah, eles não se metem com o velho Chepito. Sou brilhante demais para eles. Pega ele. Pega ele. Pega ele, desculpa. Vamos, 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 vamos. Uhum. Vá arranjar sua própria luz, rapaz. O que aconteceu com o código do mar? Tem que esperar ele voltar Uma eternidade Olha lá onde ele tá indo Paciência Já já ele volta Ai né man Só falta o maninho puxar o cigarro Aqui debaixo da água eu vou ficar Wabafuck Acabou de fazer Acabou Mentira Monstruos do mar Quem? Esses sujeitos? Eles não se metem com o velho xepito Sou brilhante demais para eles Oh Luzmin em alto mar Vou deixar você Ufa, consegui O que devo fazer com isso? Siga-me Para onde está? Me levanto Para a lua Tá bugado mesmo naquela hora Ou eu que esqueci de passar por glótex né Aí teve que jogar tudo de novo Manny, isso é A pérola Oba Eu sabia Queria encontrá-la algum dia Estou rico Rico, rico Rico, rico Alguma coisa está acontecendo Manny, o que está havendo? Ih rapaz Se não é nada bom Não sei Mas não gosto do jeito que aquela coisa está olhando para nós Se tu não gosta imagine eu né E ela está ali olhando para a gente Vamos dar uma explorada aqui né Eu acho que foi eu que esqueci E o cara disse que não ia conseguir Também Sempre indo para o lado errado É retardado ou o que? O que é isso daqui? Não quero ficar enroscado naquilo Acho que não dá para ficar bem aqui né Olha a mão boba molusco Ei, pare com isso Vamos, 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 vamos Ei, aonde você vai? Não pode me deixar sozinha aqui Vá de aqui Ei Ele está voltando Que louco É uma máquina O que será que fez essa máquina para ele? Parece que estamos indo para o sul Mas não há nada naquela quina do mundo Exceto Aqui Uma trocadilha, não é? Hum Lá vem eles Nem pergunte colega Porque eu não sei O setor não sabe Imagina eu né Dá uma salvada aqui É de certa forma A gente de certa forma desenvolveu bastante Conseguimos sair de rubacava Perdemos o barco Tivemos que usar o nosso amiguinho lá Para poder distrair o povo E pegar uma carona E pegar uma carona No subbarino Que levou para Eu não sei se é que é a quina do mundo Mas se for É Estranho né Bem estranho né A pérola está lá Então tipo é meio que uma armadilha né A pérola atrai O povo coleta As almas Que estão interessadas na pérola E trazem para esta Sei lá Este local de trabalho Escravo né Pelo menos é o que dá a entender Bom Para você que continua assistindo o meu vídeo Até o último momento Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo